Procon de Chapecó e a Agência Nacional de Petróleo realizam uma fiscalização em 12 postos de combustíveis. As equipes fazem testes de qualidade em todos os tanques e também analisam todos os bicos das bombas para verificar se a quantidade que sai das mesmas é na medida certa. Até o momento, nenhuma irregularidade foi constatada.